Eu quero te dizer que eu sem você não posso viver I won't love you baby, I won't love you Eu mesmo a ser de qualquer laia e só com roupa de ir para a praia Fazem de mim pitaia para chegar a consul Consulado para... Sou bem mais que a forma como tu me vês ou não Tão ingênuo e tão iludido Mas talvez Deus me tenha ouvido Hoje eu só quero é passar despercebido Ter princípios, ser bom pai e ser um bom marido Eu já dei tudo a quem nunca me deu troco Mas aprendi a ser agradecido mesmo tendo pouco Neste copo de giz, quero te ver assim Sorrir perto de mim, amanhã se livrar assim Será que tudo o que eu digo verdadeira tu podes ver no meu olhar? Oh, Mariel, diz só quem falou disso Tens que matar para vencer na vida Que nós andamos à deriva Que somos geração perdida É mais real que o amor Meu amor Não sonhas demais, não vais Onde vai quem jamais, Senhor? Porque desapareci Diz que não estou mais paranormais E que fugi de ti Eu que me entreguei e nem é habitual É o que me esforcei Até mudei o visual Viva lá no inferno Há luz ao vivo em ti Pergunta ao tempo Ele sabe tudo sobre mim O que ele guarda Diz tudo o que eu sinto por ti Ou que não é pá do que se diz Ao infeliz dão uma alvore e abraço Mas é alívio escasso para a dor de país Dói-me mais do que pensei Da cabeça até aos pés Que não deixam olhar Melodias que estão e ainda se expressar Dê-te uma ordem de soltura Dê-te esta canção Que define o pensamento Levo, levo, nunca esquece O perpétuo movimento do meu tempo O caminho é daqui ao fim do mundo Nascemos e morremos no segundo Levo, levo, vivo o mundo em movimento Rafa em Tóquio, defino o pensamento 1, 2, 3, 4 Rebellion, rebellion This is a, this is a rebellion Rebellion, rebellion This is a, this is a rebellion Rebellion, rebellion This is a rebellion Rebellion, rebellion Rebellion, passion Rebellion freaked out